Música No sábado foram anunciados durante o adesivaço na Praça Central de Pinhalzinho as atrações da décima edição da Ifacipe, que acontecerá entre os dias 10 e 15 de novembro. Dentre os shows estão o Luan Santana e a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. O diretor da B-Show falou sobre essas contratações. Criou-se essa expectativa e graças a Deus a gente conseguiu trazê-las para cá. Então as gêmeas mais estouradas, mais queridas do Brasil, vão estar em Pinhalzinho no domingo, dia 12. Nós vamos ter programação no dia 13. Nós temos César e Paulinho gratuitamente no dia 14. Então é uma feira para ficar na história. Como 2019 foi, essa aqui vem só consolidar a importância da Ifacipe e o tamanho dela para a região oeste. Outra informação importante, outra novidade é a passarela. Esses anos vão ter uma passarela dos artistas que vão poder, que o artista vai poder chegar mais próximo ao público. Ou seja, aquela passarela que tem 6, 7 metros que vai até o meio do público para que tenha uma interatividade maior com o público e que todo mundo fique próximo. Então esse foi também um planejamento que a gente fez baseado na Ifacipe de 2019. Então está todo mundo convidado a partir de segunda-feira na Prefeitura, na Sala Nexa Prefeitura, na Odonto Top, nos pontos que vão ser divulgados no Instagram da Ifacipe e também da B-Show. E também para quem quiser, de qualquer lugar do país ou do mundo, quiser comprar ingresso para vir para a Ifacipe, que vai vingendo tudo o que é largo, nós temos artistas que há muito tempo não vêm para a região, inéditos. Pode comprar pelo site da minhaentrada.com.br. Então fica o convite para todo mundo fazer parte dessa Ifacipe, porque ela vai ser histórica. O presidente da comissão organizadora também comentou sobre a antecedência da divulgação e a possibilidade de parcelamento dos ingressos. Então, bom dia a todos. Efetivamente, hoje, nesse adesivaço, é para a promoção do lançamento dos shows. A empresa ganhadora da licitação, a B-Show, ela conseguiu trazer ótimos shows. Ficamos muito felizes, um dia muito glorioso para mim como presidente da comissão central organizadora da Ifacipe 2023. Hoje, o adesivaço é exatamente para a publicação. Esse adesivaço é promovido pela B-Show, que é a empresa ganhadora da licitação. E, efetivamente, eles estão, para quem fizeram a adesivação dos carros, eles estão fazendo um sorteio de ingressos para os shows. Ainda eles estão definindo as datas dos sorteios, mas vai ser mais próximo dos shows, porque estamos aí há cinco meses ainda, há cinco meses ainda da feira. Mas já, com o intuito de lançar os shows hoje e dar uma condição para as pessoas adquirirem e fazerem, inclusive, de forma parcelada, em seis vezes, as compras, a empresa já está lançando a venda dos shows. Então, eu acredito que conseguimos, com isso, lançar shows de renome. A empresa vai estar parcelando em seis vezes para dar uma condição para que a população consiga comprar, de forma que não afeta o seu orçamento. O prefeito de Pinhalzinho destacou a importância da feira e a expectativa de que seja a maior feira de todos os tempos. Bem, olá a toda a nossa comunidade pinhalense, a nossa comunidade regional também. Fazer uma avaliação da IFACIP 2023, ela nos enche de alegria, de felicidade, mas principalmente de orgulho. Porque quando se faz uma feira, é para que você possa mostrar a punjança, a força econômica do município. E a IFACIP 2023, em menos de 30 dias, ela comercializou seus 112 estandes. Estão todos comercializados. E aqui, diga-se de passagem, todas para empresas pinhalenses. Ou seja, a força da economia do município de Pinhalzinho, a punjança, vai ser demonstrada na IFACIP 2023. Ela é feita por empresas pinhalenses. Então, nós aqui aproveitamos, já para pedir para toda a comunidade regional, reserve as datas. Venha visitar, venha conhecer a força da economia pinhalense. A feira é, toda ela é de portas abertas, de portões abertos. Não existe cobrança de ingresso para que você visite a IFACIP, você visite os expositores. Você deguste de uma excelente alimentação que nós vamos ter na praça da alimentação. E aí, claro, quatro shows nacionais, então, que vão ter os seus ingressos cobrados. Então, ficam todos convidados a prestigiar a IFACIP 2023, de 10 a 15 de novembro de 2023.